Em razão do alto índice de chuvas que atinge a região sul do Brasil desde o início de outubro, produtores de todo o Rio Grande do Sul sofrem com enormes prejuízos na agricultura, com perdas de até 100% dos cultivos, além dos danos ao solo e das estruturas produtivas. O coordenador-geral da FETRAF-RS, Douglas Sense, em visita à Barra do Rio Azul, um dos municípios que mais sofreu com as enchentes, comenta que a situação é crítica para os agricultores de todo o estado. Em várias regiões do estado as perdas foram muito altas, muitos perderam 100% da sua produção, perderam parte da capacidade produtiva, porque lavou a terra, perderam estruturas como aviários, chiqueiros, máquinas, as casas em muitos casos. E aqui no Embarra do Rio Azul, segundo os dados da Matéria, 300 hectares de lavoura que foram atingidos por conta das enchentes, os demais, uma situação complicada, as culturas têm dificuldade de se desenvolver. Num ano que havia uma esperança de retomada da produção, depois de três anos de estiagem, os agricultores mais uma vez perdem toda a sua produção. O coordenador também comenta sobre o trabalho do FETRAF na busca por apoio do governo federal para os municípios do Alto Uruguai. Então nós temos uma medida que pega os municípios de setembro, do Vale do Itacoari e os demais também que foram atingidos naquela leva, que dá 30% de desconto nos financiamentos e estamos trabalhando para que os demais, como é o caso de Barra do Rio Azul, os demais da nossa região também possam ter acesso. Nós vamos conversar agora com o Maneco, já apresentamos essa demanda para o governo federal. Há recursos suficientes para atender essa demanda e a nossa expectativa é que todos os agricultores possam ter acesso a essa medida.